Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui com essas duas criancinhas aqui, ó. Essas duas fofurinhas lindas. Para quem não se lembra deles, são uns filhotinhos que os pais abandonaram. Eu queria estar mostrando para você o tamanho, já que eles estão, daquele vídeo lá que eles foram abandonados para hoje. O que a gente tá fazendo, gente? Eu não lembro ao certo, tá? Porque eu faço os vídeos e já vou programando a postagem deles. Mas deve ter uns 25 dias daquele primeiro vídeo lá do Fomos Abandonados de Agora para hoje. Olha só, gente, que filhotes mais lindos que eles ficaram. Eles ficaram na estufa até crescer mais ou menos as peninhas aí, ó. Vocês podem ver. O filhote tá bonito, tá saudável. Tá terminando de empenar ainda. Esse aqui ele já empenou. Um cara amarelo, cinza, pérola. Olha que coisa mais linda esse filhote. E o que que eu fiz? Eu deixei eles na estufa até 5 dias atrás. No começo, eu tratei deles, tratava de 2 em 2 horas, das 6 da manhã até meia-noite. Aí quando eles pegaram um certo tamanho, vamos colocar aí mais ou menos 10 dias, eu comecei a tratar de 4 em 4, das 6 à meia-noite. Dos 10 aos 15 dias, eu comecei a tratar de 5 em 5 horas, das 7 até as 8, 9 da noite. E agora eles estão aí, esse aqui tá com mais ou menos 1 mês de vida. E esse aqui tá com 25 dias de vida, eu acho. Agora eu tô tratando eles 3 vezes por dia, das 7 da manhã às 9 da noite, tá? 3 vezes por dia, 10 ml de manhã, 10 ml à tarde e 10 ml à noite. E o que eu queria falar pra vocês, é só se dedicar. É só se dedicar, se colocar aí no lugar do bichinho, que passa fome, passa frio, tá? Ficar de olho, manter o lugar limpo, manter as aves quentes, gente, porque é muito importante, ele passa frio, tá? E cuidar, ó, vocês podem ver como eles ficaram lindos. Vocês não precisam ter medo, não precisam ficar aí preocupados, desesperados, é só manter a calma. E cuidar aí do bichinho, não deixar ele passar fome, não deixar ele passar frio, certo? E o vídeo de hoje foi esse. Logo eles vão ter um lar, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.